Tô atracando no baile sozinho, hein! É até do louco, já! Foi picado o bagulho sozinho! Olha o chão de me ligando, rapaziada! Vamo que vamo, meus parceiro-seiro! Papo de bailinho, molequinho! Aquele jeitão que vocês gostam! Só pra avisar, tá? Tô atracando no baile sozinho, hein! A viada seguinte, rapaziada! A Michelle tá indo de carro! Eu vou meter a do louco, já! Vou meter a do louco, pai! Foi picado o bagulho sozinho! Olha os pipocão, o jeito que ela vem, mano! É a rainha dos baile, né, rapaziada! A fé maria! A fé maria! A agressividade do bagulho, moleque! A agressividade do bagulho, moleque! Essa moto aqui, na verdade toda moto né rapaziada Quando tá com garupa ou sem garupa Ela fica com porta de uma forma totalmente diferente Eu sou muito louco rapaziada Duas horas da manhã, saquei um hornetão Pra fazer um videozão de baile pesado pra nós Ai meu papai do céu, tá frio hein mano, tá frio Vai long rapaziada, daquele jeitão molequinho Eu ia sacar a moto antes, tá ligado Só que o bagulho foi o seguinte, começou a chover mano Ai começou a chover, eu falei mano Vambora pra casa né Ai to indo embora pra casa, o bagulho parou de chover Certeza que vai ter baile mano Já saquei assombrosa Já saquei assombrosa Opê Sou sedimento molequinho Sou sedimento pai Olha mano, ó o pipocão que bagulho dá Só pra avisar tá Só pra avisar meu parceiro Se você tá assistindo o videozão pela primeira vez no canal Seja bem vindo, certo? Forte e leal, sincero da minha parte Você tá num canal que manda os melhores vibes, tá ligado meu parceiro? Então já deixa aquele like, já se inscreve, certo? Vambora Vambora Ele isolou né pai? Tô chegando Pessoalzinho engarupado Meio que vindo no sentido antifluxo Tem que torcer pro bagulho não ter molhado né rapaziada Tem essa também mano Às vezes o bagulho já tava até, não molhou Pode ir lá rapazão, pode ir lá Abo de baile né molequinho Será que o bagulho rouba a cena? Será que o bagulho rouba a cena papai? Será que o bagulho rouba a cena papai? Tchau 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 É o bagulho tá muito devagarzinho aqui hein mano Não sei se tá normal não hein rapaziada Tchau Tchau Tá filé pai Olha o parceiro ali ó Calma aí deixa eu voltar lá E aí? Nossa, é sério, mano? E aí, suave, parceiro? Da hora, da hora. Suave, meus parceiros. Tão de boinha? Esqueça tudo. Ó, já apareci umas 10 vezes no YouTube. Tá molhado, porra? É, casal da roda. Você acha que eles tão vindo de lá também? É, já vai matar, mas já a gente tá. Não, eu vou mandar ali e vou tacar, então. Qual é o casal da roda? O nome do canal, o casal da roda? É. Já encosta, já em vica, cachorro. Vou aparecer no fim. Ah, eu vou dar um passadão, então, já. Manda um portão de giro. Você é louco? O bagulho é molhado, né, quebrada? Calma, ô. Calma, ô. Tudo tá comendo, hein, molequinho? E o bagulho tá molhado, hein, rapaziada. Tô imbicando aqui de termoso mesmo, João. Se o crime não fosse bom, bebê, eu não ia até aqui. E os amigos, o privadão já já vai cantar ali. A visa vai ter bailão, onda, tropa toda saía. Vem, brota no meu setor, fuma do canque, murchado lança. Ela rebola na minha peteira, mostra tudo. Pelo que o bagulho tem tanto polícia pra lá, rapaziada. Você viu o que o coro tá comendo ali, né? Você viu o que o coro tá comendo ali, né? O que o coro tá comendo ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Música Esperar esse carro descer aí, ó Música Ela tá no meu setor Música 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 Música